Les voy a decir quién soy Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria No pueden mover un dedo Ustedes pueden aceptar mi negocio O aceptar las consecuencias Plata Rebaixados ZN Vol. 8 O boato na favela é que ela perdeu o medo Né segredo Oi né segredo e quer fuder com os amigos no banco do jipe preto Né segredo Oi né segredo e quer fuder com os amigos no banco do jipe preto Né segredo Oi né segredo e quer fuder com os amigos no banco do jipe preto Que é a tropa dos amigos que os menor tá portando Toma pics cachorra e vem sentando Pro DJ do baile que é a faixa preta do mano Toma pics cachorra e vem sentando Pro DJ do baile que é a faixa preta do mano Né segredo Oi né segredo e quer fuder com os amigos no banco do jipe Né segredo Oi né segredo e quer fuder com os amigos Elas gostam é de sentar pra bandido Gosta que pega bolado Gosta que pega bolado Preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado Gemi alto pro seu soldado Vem pra cá mamãe me deixar desnosteado Chá de bucetada enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado 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 Sentando, 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 sent O papai chegou, o papai chegou O papai levanta a mão, o papai levanta a mão, o papai levanta a mão É os guri do Kefas O papai chegou Os cachaceiro levanta o copão, os solteiro levanta a mão Essa vai pra todo mundo que tá presente no palhão Aliança não, não vem me prender não Eu também te quero, mas meu palco é um montão Eu também te quero, mas meu palco é um montão Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Terão soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Terão soltando fogo e eu fudendo Vai levanta a mão Terão soltando fogo e eu fudendo Vai levanta a mão O brabo tem nome DJ Otávio O papai chegou E também, quando não vai chorar Fudendo, 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 fudendo no top Bennett Rebaixados ZN Apoio Filipe Yac Films Echarque Bebidas No piche No piche Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode ir se vivo pensando besteira Que você é 100 anos jogando De quatro na roda tu vai Você sabe que é o meu mal Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode ir se vivo pensando besteira Que você é 100 anos jogando De quatro na roda tu vai Você sabe que é o meu mal Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada Não tem suas virtudes e é sempre equilibrada Eu já tô vendo ela me olhando, sorrindo, brisando, vendo que nós tá a maior chave Vamos chegar lá, que ela tá com uma amiga, vamos ver se as ideias vai constar Vamos chegar lá, tá ligado é papo de motel Rebaixados ZN É só Tereu, Teteu, dentro do motel Que essas piranhas caralho viram bodeu É só Tereu, Teteu, dentro do motel Que essas piranhas caralho viram bodeu Vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz Vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz O brabo tem nome, D.J. Gotávio É assim ó, caralho, eu já tô vendo ela me olhando Sorrindo, brisando, vendo que nós tá mostrando a vida Elas gostam é de sentar pra bandido É só Tereu, Teteu, dentro do motel Que essas piranha, caralho, virou bodeu É só Tereu, Teteu, dentro do motel Essas piranha, caralho, virou bodeu Então vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz Então vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz Então vai descer no neném, vai subir no neném Dentro da GLA, dentro da Mercedes-Benz O D, o D, o DT, o DT, é o cara sem limite 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 Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Rebaixados ZN Apoio Felipe Aki Films E Shark Bebidas O boato na favela é que ela perdeu o medo Né segredo, oi né segredo Que é fuder com os amigos no banco do jipe preto Né segredo, oi né segredo Que é fuder com os amigos no banco do jipe preto Né segredo, oi né segredo Que é a tropa dos amigos Que os menor ta portando Toma pics cachorra E vem sentando Pro DJ do baile que é a faixa preta Do mano Toma pics cachorra E vem sentando Pro DJ do baile que é a faixa preta Do mano Não é segredo Oi não é segredo Eu quero fuder com os amigos No banco do jipe Não é segredo Oi não é segredo Eu quero fuder com os amigos No banco do jipe O que modifica o pitch É o mano loja O magnete O magnete B.J.O.Távio A vibe que contagia a galera Digo ele o brabo DJ Breno em PZS Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Um dia ela puxou a minha blusa Quase derrubou a Glock da minha cintura Quase derrubou o iPhone da minha cintura O boato na favela é que ela perdeu o medo Não é segredo Oi não é segredo Eu quero fuder com os amigos No banco do jipe preto Não é segredo Oi não é segredo Eu quero fuder com os amigos No banco do jipe preto Não é segredo Oi não é segredo Eu quero fuder com os amigos No banco do jipe preto Que é a tropa dos amigos Que o menor tá portando Toma pix cachorra E vem sentando Pro DJ do baile que é a faixa preta do mano Toma pix cachorra E vem sentando Pro DJ do baile que é a faixa preta do mano Não é segredo Oi não é segredo Eu quero fuder com os amigos No banco do jipe preto Não é segredo Oi não é segredo Eu quero fuder com os amigos No banco do jipe preto O que modifica o pitch É o mano loxe O magnífico O magnífico O magnífico O magnífico Chegou ele o brabo DJ Breno em PZS Rebaixados ZN volume 8 Tomou bala Taco sede 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 Olha o lance, olha a bala DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Traz o óculos escuro, hoje é pra cima igual foguete Até meio dia todo mundo muito queijo Traz o óculos escuro, hoje é pra cima igual foguete Até meio dia todo mundo muito queijo Tomou bala, tá com sede Tomou bala, tá com sede Tomou bala, tá com sede Olha o lance, olha a bala Olha o lance, olha a bala O DJ louca é bolado Tá ligado? 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 Esse é o DJ J2 no toque do Matela Yey, o DJ Colô Yey, o DJ Colô Tá trabalhando tudo Ela gosta muito de uma galopada Toda hora ela quer ver o cabalo dela Se esforça muito, por cima da vara Rebaixados, ZN, apoio Filipiac, Films, e Shark, bebidas Tô com saudade e quero um sacanade Ela tá cavalgando por cima da bica Cavalgando por cima da bica Cavalgando por cima da bica Sansor, gatos, gatos, gatos Tá cavalgando por cima da bica Cavalgando por cima da bica Cavalgando por cima da bica Por cima da bica долго tá provocada por cima da pica ela é cavaleza, cavaleza demais sempre com o Tao sempre com o Tao ela cabo ela é cavaleza, cavaleza demais ela é gostosa, sempre com o Tao O brabo tem nome DJ Gotávio Ela gosta muito de uma galopada Toda hora ela quer ver um cavalo dela Se faça muito por cima da vara Rebola e não pare da marca malgata Que gostosa tá maravilhosa Nunca mais esqueço da cinta da tela Vou te ligar mais tarde de novo Tô com saudade e quero sacanagem Ela tá cavalgada por cima da pica Cavalgada por cima da pica Cavalgada por cima da pica Por cima da pica Por cima da pica Ela é cavalo, ela é cavalgadinha Ela é gostosa Você te conta Quique com o Thay Você te conta Quique com o Thay Quique com o Thay Ela é cavalo, ela é vogadinha Maris Ela é gostosa Você te conta Quique com o Thay Você te conta Ela é cavalo, ela é vogadinha Maris A desgraçada É os guri do Kefas Desgraçada Maconheira Hoje a tropa do Sem Amor Que hoje vai te dar canseira Hoje a tropa do Sem Amor Cujibat da canseira Hoje a tropa do Sem Amor Cujibat da canseira Faz de bate da canseira, faz de bate da canseira Hoje a tropa do senha ambu, hoje vai de da canseira Gui MS Cojina tocando, ele não liga pra porra nenhuma mulher Lita pra quem te bota, senda pra quem te machuca Lita pra quem te bota Pinta pra quem te machuca O brabo tem nome DJ G.O.T.A.V.I.O A desgraçada, maconheira Desgraçada, maconheira Hoje a tropa do sem amor Que hoje vai te dar canseira Hoje a tropa do sem amor Que hoje vai te dar canseira Hoje a tropa do sem amor Que hoje vai te dar canseira Que MS Kouji tá tocando Ele não liga pra porra nenhuma mulher Pinta pra quem te bota Senta pra quem te machuca Pinta pra quem te bota Pinta pra quem te machuca Pinta pra quem te bota Pinta pra quem te machuca Pita pra frente e bota, pita pra frente e machuca DJ DMS Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas vai, é ele de novo É ele de novo Rebaixados ZN Apoio Filipe Yac Films E Shark Bebidas É DJ DBM Ela me liga pra me ver Doida pra vim pro QG Já que você quer loucura Hoje você vai fazer Vai se jogando pra tropa Mexendo pra lá e pra cá Vai, esse é seu momento de você se revelar De você se revelar De você se revelar Ela só quer Colinho pra sentar 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 Esse é seu momento de você se revelar Esse é seu momento de você se revelar Vai, você tá gostosinho demais Olha o que ela faz Ah, 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 ah Sentando, 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 sentando com força Sentando, 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 não para a moça Todas as favelas, todos fluxos de rua já sabe né? DJ Douglinhas Vai, é ele de novo É ele de novo DJ Octavio A vibe que contagia a galera Eita, é o DJ de BR Ela me liga pra me ver Doida pra vim pro QG Já que você quer loucura Hoje você vai fazer Vai se jogando pra tropa Mexendo pra lá e pra cá Vai, esse é seu momento de você se revelar De você se revelar De você se revelar Ela só quer Colinho pra sentar Ela só quer Colinho pra sentar Ela só quer Ela só quer Colinho pra sentar Esse é seu momento de você se revelar Esse é seu momento de você se revelar Você ta gostosinho demais Olha o que ela faz Sentando 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 com força Sentando 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 com força Todas as favelas, todos fluxo de rua já sabe né DJ Douglinhas vai É ele de novo É ele de novo Eita, é o DJ de BR Assim caralho E se é o salatiel, caralho só lança as bravas E aí Biel divulga, é na ZM fluxo Isso é devom pra caralho porra O creminha de montanha não é menor Pode, pode, fica a vantagem O movimento do creminha Parou, parou, parou Rebaixados ZN É só vá pro gás bebê Então receba seu doce Vem bebe ela, taca tcheca Putaria na pênus Dó E seba, 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 seba Seba, 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 seba Elas gostam é de sentar pra bandido O brabo tem nome DJ Octavio Rebaixados, ZN, volume 8 Voltei pro bailão, não quero namorada O meu pau virou consolo Paspe, 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 paspepe, paspepeca mal amado Voltei pro bailão, não quero namorada O meu pau virou consolo Paspe, 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 paspepeca mal amado Voltei pro bailão, não quero namorada O meu pau virou consolo Paspe, paspe, paspepeca mal amado Paspe, paspepeca mal amado Paspe, paspepeca, paspepeca mal amado Eladim, Eladim, faz tempo que eu não falava essa parada aqui, tipo assim Oi, sabe quem é? É o mais brabo do sul DJ Octavio A vibe que contagia a galera Ei, Eladim, confesso com a mulherada Confesso com a mulherada Ela me deixou de lado Eu me senti sozinho Bagunçou meu coração Deixou triste o Lopini Sozinho eu não fico Me sinto para tal Sozinho eu não fico Eu me sinto para tal Voltei pro bailão, não quero namorada O meu pau virou consolo Paspe, 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 paspepeca mal amado Voltei pro bailão, não quero namorada O meu pau virou consolo Paspe, 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 paspepeca mal amado Paspe, 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 paspepeca mal amado Voltei pro bailão, não quero namorada O meu pau virou consolo, paz pepeca, balabaca Paz pepeca, paz pepeca, paz pepeca, balabaca Paz pepeca, paz pepeca, paz pepeca, balabaca E Aladim, Aladim, faz tempo que eu não falava essa parada aqui, tipo assim Oi, sabe quem é? É o Mai Brabo do Sul, pô! Mas nós esse é o DJ Aladim Processo da mulherada, processo da mulherada, processo da mulherada E aí piranha, para de caú E aí piranha, para de caú Vai ficar de quatro que o seu amor chegou Rebaixados ZN Apoio Filipe Yac Films Echarque Bebidas Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau na argata, é pau na tcheca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Prazer sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Prazer sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer DJ Bruninho, predador de perereca Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau na argata, é pau na tcheca Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda, é pau nas gatas, é pau na tchaca Prazer, Didi, Bruninho, predador de perereca Prazer, sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer, Didi, Bruninho, predador de perereca O brabo tem nome, DJ Otávio E aí piranha, para de caô E aí piranha, para de caô Vai ficar de quatro que o seu amor chegou Vai ficar de quatro que o seu amor chegou Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda, é pau nas gatas, é pau na tchaca Prazer, Didi, Bruninho, predador de perereca Prazer, sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer, Didi, Bruninho, predador de perereca Prazer, sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer, Didi, Bruninho, predador de perereca Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda, é pau nas gatas, é pau na tchaca Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda, é pau nas gatas, é pau na tchaca Prazer, Didi, Bruninho, predador de perereca Prazer, sou Mano Lorte, predador de perereca Prazer, Didi, Bruninho, predador de perereca De gorilho, bravo, Didi, Bruninho, predador de perereca O que modifica o beat é o Mano Lorte O Magne, o Magne, o Magne, o Magne É paga de barbiguel, na verdade é barbinóia Olha os moleque aqui Rebaixados ZN Lá na minha quebrada É o digo, te digo Que vai para a sua visão E é tudo ao vivo, vai Tem lança de dez, tem lança de cinco Tem lança de dez Tem lança de cinco Tem lança de dez Tem lança de cinco Tem lança de dez Tem lança de cinco Bala na água, beck na mão E uma boa companhia, Mari Mari Alancinha Mari Alancinha Mari Alancinha Mari Alancinha Vem chacoalhando a lata E jogando a bucetinha Mari Alancinha Mari Alancinha Mari Alancinha Vem chacoalhando a lata E jogando a bucetinha Vem chacoalhando a lata E jogando a bucetinha Elas gostam é de sentar pra bandido Ela pega no lança Ela fica chapada do nada Pé de a calcinha E sem perceber Ela joga a buceta na cora dos cria Tava buceta na cora dos cria Ela comprou lança da ponta verde Disse quem cai com a tia brisa de leve Ela comprou lança da ponta verde Disse quem cai com a tia brisa do leve Vai no trava, trava Vai no leg, leg Vai no trava, trava Vai no leg, leg Vai no trava, trava Peronha, tu quer se drogar Fala que eu mando buscar Tu me dá tua bucetinha Se eu deixar tu vaforá Me dá tua bucetinha Se eu deixar tu vaforá Me dá tua bucetinha Se eu deixar tu vaforá Me dá tua bucetinha Se eu deixar tu vaforá Bem chego obtaining A vibe que contagia a galera. É os guri do Kefas. É os guri do Kefas. Eu vou te empurrar, 300 por hora. Ela gosta cada bato do time. Muito rápido na chachota. Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha. É pá na xerega, pá na mucidinha. Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha. É pá na xerega, pá na mucidinha. Eu vou te empurrar, 300 por hora. Ela gosta cada bato do time. Muito rápido na chachota. Ela gosta cada bato do time. Muito rápido na chachota. Eu vou te empurrar, 300 por hora. Ela gosta cada bato do time. Muito rápido na chachota. Ela gosta cada bato do time. Muito rápido na chachota. Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha. Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha. É pá na xerega, pá na mucidinha. Sou cadão, sou cadinha, sou cadinha, sou cadinha. É pá na xerega, pá na mucidinha. Tá novinha. B.J.O.Távio, a vibe que contagia a galera Eu vou te empurrar, 300 por hora Eu vou te empurrar, 300 por hora Ela gosta cada bota do time, muito rápido nas a xoxota Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha É pá na cereja, pá na mucidinha Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha É pá na cereja, pá na mucidinha Eu vou te empurrar, 300 por hora Te empurrar, 300 por hora Ela gosta cada bota do time, muito rápido nas a xoxota Eu vou te empurrar, 300 por hora Ela gosta cada bota do time, muito rápido nas a xoxota Ela gosta cada bota do time, muito rápido nas a xoxota Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha É pá na cereja, pá na mucidinha Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha Sou cadão, sou cadinha, sou cadão, sou cadinha É pá na cereja, pá na mucidinha Tá novinha Rola a cereja, pá na mucidinha Tá novinha Rola a cereja, pá na mucidinha Jota canubit, o cara é sinistro Ritma de 2023, eu vou arrima rapidão Se ela vem com o cabelo molhado de salto Te ponho na mira do meu pé tão Tô com o Yuri, com o céu e com o alfado mandela Fiquezinha, fudeu, lance a paela Fiquezinha ZN Apoio Filipe Iac Films E Shark Bebidas Fiquezinha 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 E perde nas horas quando te convoca pra poder... DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Mirachota na minha piroca, desengatilha e toma coisa nova Toma rajada, saia apaixonada, meio tuteada, que mina gostosa Mirachota na minha piroca Mirachota na minha piroca, libo, piroca, libo, piroca, libo, piroca Toma rajada, saia apaixonada, meio tuteada, que mina gostosa Toma rajada, saia apaixonada, meio tuteada, que mina gostosa Toma aqui, toma sequência de varana, checa na cara, checa na cara, checa na cara Tudo na larissa, toma sequência de princesa de pau Toma sequência de princesa, de pau, checa na cara, tudo na larissa Mirachota na minha piroca, libo, piroca, libo, piroca, libo, piroca, libo, piroca, libo, piroca Esse é o GFDC, o alpha do Mandela O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnífico Rebaixados ZN Vol. 8 Tô de só de sacanagem eu vou botar tupá mamá Tô de só de sacanagem eu vou botar tupá mamá O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnífico Hoje é o Manuto tecer, hoje é o Manuto subir Hoje é o Manuto tecer, hoje é o Manuto subir Hoje é o Manuto tecer, hoje é o Manuto tecer Hoje é o Manuto tecer, hoje é o Manuto subir Faz por querer ser que eu faço valer a pena Tô de só de sacanagem eu vou botar tupá mamá Tô de só de sacanagem eu vou botar tupá mamá O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnífico O Magnífico assim Tchak É os Guri do Kefas E não vai dar pra tu passar que hoje a favela tá lotada E não vai dar pra tu passar que hoje a favela tá lotada E vai na base do empurrão, vai na base da empurrada E não vai dar pra tu passar que hoje a favela tá lotada A vibe que contagia a galera Depois da pandemia é motel com as perdida Vou brotar na 17 só pra salvar essas malditas E não vai dar pra tu passar que hoje a favela tá lotada E não vai dar pra tu passar que hoje a favela tá lotada E vai na base do empurrão, vai na base da empurrada Então se liga novinha que é o aviso do Didi Então se liga novinha que é o aviso do Didi Então vem vem com a balona na pp que é tri-vi Então vem vem com a balona na pp que é tri-vi Esse é o DJ F7 Só toca fumadão Só toca fumadão Eu já sei do teu segredo Ela quer chupada no grelo Novinha que cano maneiro A tropa te bota sem medo Novinha ela quer que abre festa Rebaixados ZN Apoio Felipe Iac Films E Shark Bebidas Hoje ela quer no sapatim Cabucento, ela não bate Cabucento, ela faz carinho Cabucento, ela não bate Cabucento, ela faz carinho Vai Pode sua filha da p*** enquanto a tropa se bota na ban Pode sua filha da p*** Ramar do maior trago chupar Ela pode que to no back Ela Vai Sentou na pikp Sentou na pikp Sentou na kokp Sentou na p*** Oi Paz novinha safadinha Que só pensa em transar Paz novinha safadinha Hoje eu vou te arrebentar Ah 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 Vou gozar Vou socaro com força na checa Já tô ficando com falta de ar Vou socaro com força na checa Já tô ficando com falta de ar Vou socaro com força na checa Já tô ficando com falta de ar O brabo tem nome Dante em Otávio Eu já sei do teu segredo Ela quer chupada no grelo Novinha que cano maneiro A tropa te bota sem medo Novinha ela quer que abre festa Ela vai descendo a xereca Então vai novinha se entrega Que a tropa te bota e te pega Vai novinha sentando pra tropa Hoje ela quer no sapatinho Cabuceto ela não bate Cabuceto ela faz carinho Cabuceto ela não bate Cabuceto ela faz carinho Pode sua filha da puta Enquanto a tropa te bota na Pode sua filha da puta Vá mando a tropa chupar Ela pode que cano água Ela Vai novinha safadinha que só pensa em transar Vai novinha safadinha hoje eu vou te arrebentar Vai novinha safadinha que só pensa em transar Vai novinha safadinha hoje eu vou te arrebentar 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 Só toca Mandelão Elas gostam é de sentar pra bandido Mal de vagabundo, tu não pode ter ciúme Mal de vagabundo, tu não pode ter ciúme Amiga, assume Amiga, assume Mal de vagabundo, tu não pode ter ciúme Na treta do Abre, todo mundo tá sabendo Na treta do GW, todo mundo tá sabendo Ela vai cá, você tá molhada Bota a caboceta dentro Ai, ai que ela tá safada Se for brinja, vai sabendo que vai ser descapaçada Ai, ai que ela tá safada Se for brinja, ela tá sabendo que vai ser descapaçada Ela vai cá, você tá molhada Bota a caboceta dentro Ela vai cá, você tá molhada Bota a caboceta dentro Esse é o DJ Abbie Já toca Mandelão Já toca Mandelão DJ Otávio A vibe que contagia a galera Amiga, assume Amiga, assume Pal de vagabundo, tu não pode ter ciúme Pal de vagabundo, tu não pode ter ciúme Amiga, assume Amiga, assume Pal de vagabundo, tu não pode ter ciúme Na treta do Abre, todo mundo tá sabendo Na treta do GW, todo mundo tá sabendo Rebaixados ZN Ela vai cá, pucê tá bolhada Bota, pucê tá dando Ai, ai que ela tá safada Ai, ai que ela tá safada Se for brinja, já vai sabendo que vai ser descapaçada Ai, ai que ela tá safada Ai, ai que ela tá safada Se for brinja, já vai sabendo que vai ser descapaçada Ela vai cá, pucê tá bolhada Bota, pucê tá dando Ela vai cá, pucê tá bolhada Bota, pucê tá dando Esse é o DJ Abito Pra tocar, Mandelão Esse é o DJ Abito Ele é o DJ na putaria Vai, 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 vai Tá ligado, Léo? Ô, Léo Ô, Léo Zera Balança Não cansa Eu quero ver você dançar Igual no transa Te desafio E te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu postas Segura a cama Coloca Ontem cima gostosa Rebaixados ZN Apoio Filipe Iac Films E Shark Bebidas Calopada Bota O tal é o jeito Que malandro Desce pro capô Tuka gravando Conteúdo Mama não pode parar Seu gol Passa e gole tudo Bate na tinta Treinada Já sabe iludir Desce, desce De perna aberta E começa a contrair Toca, toca, a telandinha Do jeito que to gosta Faz coreografia O jeito que malandro Gosa Faz coreografia Em cima da piroca Vai, faz coreografia Em cima da piroca Filha da puta Ah, Calica BJ e o Otávio A vibe que contagia a galera Balança Não cansa Eu quero ver você dançar Igual no transa Te desafio E te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu posta O minimize Segura a cama Coloca Out encima gostosa Galopada poda Não tola é o jeito Que malandro gosta Segura a cama Coloca Out encima Gostosa Galopada poda Não tola é o jeito Que malandro gosta Desce por Gambo Nuka gravando Conteúdo Mama não pode parar Seu gol Só engole tudo Desce por Gambo Nuka gravando Conteúdo Mama não pode Para Seu gol Só engole tudo Se eu nunca volto pra gravar no conteúdo Mama não pode parar seu cão, sai cola e solto Batida, batida, treinada, já sabe iludir Desce, desce, de perna aberta e começa a contrair Toca, toca de ladrinha, do jeito que tu gosta Faz coreografia, o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima do pirô Faz coreografia, em cima da piroca Cavalo branco tá na promoção, mas ela quer o jack de mel Cavalo branco tá na promoção, mas ela quer o jack de mel Se a abelha valer a pena, eu tava sem pena, ainda pago o motel Rebaixados ZN, volume 8 Voa abelhinha, voa abelhinha, voa abelhinha, voa abelhinha Ela posa na pica se tiver bebida Ela posa na pica se tiver bebida Ela posa na pica se tiver bebida Voa abelhinha É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Voa pumba, voa pumba, voa pumba Mas esse é o QRS, caralho, só lança braba DJ Octavio, a vibe que contagia a galera Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Cavalo branco tá na promoção, mas ela quer o Jack de Mel Cavalo branco tá na promoção, mas ela quer o Jack de Mel Se a abelha valer a pena, eu taco sem pena, ainda pago o motel Se a abelha valer a pena, eu taco sem pena, ainda pago o motel Voa abelhinha, voa abelhinha, voa abelhinha Ela posa na pica se tiver bebida Ela posa na pica se tiver bebida Voa abelhinha, ela posa na pica se tiver bebida Voa abelhinha, ela posa na pica se tiver bebida Voa abelhinha, ela posa na pica se tiver bebida Voa abelhinha, voa abelhinha Mas disse eu que errei, esse caralho só lança braba Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundos, piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundos, piranha, safada Bifê tá desgraçada, ai, ai, tamo pirocada, vai, 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 só no conto e na tela E se antes de rotar um, tá lançando a nova moda Rebaixados, ZN Apoio, Filipe Yac Films, Echarque Bebidas Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não fumi, ou seja fumi, eu não quero não Pode parar na minha frente, pode vir fazendo assim Vem jogando, joga, joga esse rabetão pra mim Então vem fazendo assim, então vem fazendo assim Joga pra um lado e pro outro, joga o bundão pra mim Então vem fazendo assim, então vem fazendo assim Joga pra um lado, vai pro outro, joga o rabetão pra mim Isso é pedir de favela, escuta o papo assim Pode jogar o rabetão, joga preta pra mim Isso é pedir de favela, escuta o papo assim Eu só quero as que eu não fumi, ou seja fumi, eu não quero não Pode jogar o rabetão, joga preta pra mim Eu só quero as que eu não fumi, ou seja fumi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não fumi, ou seja fumi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem carro, sai, sem vacilação Sai, sai, sem carro, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Pode parar na minha frente, pode vir fazendo assim Vem jogando, joga, joga esse rabetão pra mim DJ e o Octávio, a vibe que contagia a galera Então vem fazendo assim, então vem fazendo assim Joga pra um lado, vai pro outro, joga o rapetão pra mim E se é pequeno de papela, escuta o papo é assim Pode jogar o rapetão, joga a preta e a capa é assim E se é pequeno de papela, escuta o papo é assim Eu só quero as que eu não come, as que eu já come, eu não quero não Pode jogar o rapetão, joga a preta e a capa é assim Eu só quero as que eu não come, as que eu já come, eu não quero não Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, que esse macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, 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 cavalgando Vai cavalgando, cavalgando É os guri do Kefas Cavalgando, cavalgando, cavalgando Nós tá tipo surfista Igual o Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Elipa Atacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega Atacando o pau nas malditas Indo tranquilo Roda tá fora do normal É Gabizão O brabo tem nome Men listing o Otávio Vai cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Que esse macete é gostosinho Vai cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Cavalgando, cavalgando Se tá por cima fazer a punição Fábio é o pau de pular, pular, uê pula Vai cavalgando, cavalgando Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, atacando o pão nas malditas Surfando lá no Bega, atacando o pão nas malditas Surfando lá no Elipa, atacando o pão nas malditas Surfando lá no Bega, atacando o pão nas malditas A partir de agora, ouça, pode, vai começar Vamos de, vamos de, vamos de brabo Vamos de, vamos de, vamos de brabo Vamos de, vamos, vamos de, vamos de, vamos de putaria Rebaixados ZN Apoio Filipe Iac Filmes Echarque Bebidas Por favor, fica relax Cê tá no colo do chefe Quica no colo do chefe Cê tá gostosinha pro Bruninho PZS Só tá aquele beat que faz ela jogar o bumbum Só tá aquele beat que faz ela jogar o bumbum Vai, tum, 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 holodum Ó piranha mexendo, piru, vai Tum, 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 tum Ó piranha mexendo, vai Tum, 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 vai Tum, 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 vai Tum, 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 vai Esse é o de dentro do New PZS, piranha Tu já sabe, já sabe quem é, caralho Tá na boca das piranha da Bruninha O Bruninho PZS não se apega em ninguém Tem várias namoradas, contando é mais de cem Tem várias namoradas, contando é mais de cem Vem, 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 neném Oi, oita, oi pro trem Você quer namorar? Não, quer namorar? Não, não Você quer namorar? Não, quer namorar? Não, não O que que tu quer, trapinha? Só bailar em tu carinha O que que tu quer, trapinha? Só bailar em tu carinha Tu quer namorar? Não, quer namorar? Não, não O WhatsApp é o maior estresse A noite quando ela brota Bruno e PZS já sabe o que acontece, né, meu amor? Toma, 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 toma a pau que tu merece Toma, 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 toma a pau que tu merece A partir de agora começou a brincadeira Só vai brincar, a mulher que tá solteira É outro que dá putaria, vem safar Começa a nossa sequência de mágica O brabo tem nome DJ e Otávio E piscou as novinhas, fica pelada Abra cadabra, abra cadabra E piscou as novinhas, fica pelada Abra cadabra, abra cadabra E piscou as novinhas, fica pelada Pois até pra tu se puta, tu tem que ser inteligente Até pra tu se puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda Pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda Pra tu ficar diferente Foi sete do silicone Mais sete candela e fone Mais sete botada dentro E ela tá tudo comando Ela vem jogando pra valer E o pão de te pega de bicho O bruninho tá tocando E hoje acaba contigo Ela vai na ponta do maçal E o maçalicão já sai do subindo Ela vai na ponta do maçal Vai na ponta do maçal Ela vai na ponta do maçal E o ta sai do barco E o que é sempre subindo Ela vai na ponta do maçal Ela vai na ponta do maçal E o maçal Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Da toa sentadinha vai, vai sentadinha Da toa sentadinha Ela bata a mão, tira a mão Bata a mão, tira a mão Tira a mão, que ela bata a mão Tira a mão, batendo no popózão Ela bata a mão, tira a mão, batendo no popózão DJ Otávio, a vibe que contagia a galera É dois latidão Oh, oh Que ela vai no chão Que ela vai no chão É dois latidão Oh, oh Que ela vai no chão Vai no chão Vai no chão É dois latidão Oh, oh Que ela vai no chão Vem no pique da favela Vem no pique do pratão Vem no pique da favela Vem no pique do pratão Vai no chão Mais uma né, se for falar de ritmada, já sabe né, ah não Da tua sentadinha, vai, vai, sentadinha Da tua sentadinha, dub dub deda, sentou Da tua sentadinha, vai, vai, sentadinha Da tua sentadinha, dub dub deda, sentou Da tua sentadinha, esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Elas gostam é de sentar pra bandido Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Passei de nave, ela me viu Na rua da água, botando o fuzil Me mama num bem, com um pouco distante Se satisfaz, tô na onda do clã que eu tiro pro Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Vai, tipo, Hollywood Rebaixados ZN Ela vem por cima e toma Sequência, diz que é minha dona Quer ir pra Dubai, mas eu leva pra minha goma Quer mafu, mafu, fica chapada De Colômbia, quer usufruir De quase toda minha grana Chapa do Bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapa do Bucana, fala que me ama Toma, toma, toma Tipo Hollywood Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Com a lavidade Toma, toma Toma, toma Toma, toma B.J.O.Távio A vibe que contagia a galera Não joga pra trás Posta em Posta Manda sim Manda sim Terminei com a minha mina Ela tava errada Rebaixados ZN Volume 8 Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria Pra esquecer você Tchau Voltei ser lixo Perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me achar É só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda Voltei ser lixo Voltei ser lixo Perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me achar É só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda Voltei ser lixo Perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me achar É só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segunda Vou fuder pra caralho Até meu pau da game Vou fuder pra caralho Até meu pau da game Se eu fosse o técnico da seleção Convocaria esse cara aí DJ Té DJ Otávio A vibe que contagia a galera Lá de mexer a bunda Lá de mexer a bunda Lança a paella em samba How can I be homophobic? Pop it is gay Hit man in a top Tracee a man top plus Even a stick is gay Hug it my brothers And say that I love them But I don't swing that way The man them celebrate The tracks don't run it On Christmas day Eu cabro numa pro Espera na bebê brotar Rebaixados ZN Apoio Filipe Yack Filmes E Shark Bebidas Paras piranha no pente E olha que eu nem comecei A largada já foi dada E eu consigo no flashback Só as que não vale nada E o Rick Verrando o bocadre A largada já foi dada E eu consigo no flashback Só as que não vale nada E o Rick Verrando o bocadre Última vez que eu saí Deu conversinha fiada Tinha puta lá em casa Pilada Só no outro dia Eu acordei com uma ressaca Danada Tinha calcinha jogada Na sala Nem sempre acontece Mas às vezes rola Ter duas de uma vez Na cama é mó da hora Nem sempre acontece Mas às vezes rola Ter duas de uma vez Na cama é mó da hora Paras ideias na mente Depois que terminei Caís Paras piranha no pente E olha que eu nem comecei A largada já foi dada E eu consigo no flashback Só as que não vale nada E o Rick Verrando o bocadre A largada já foi dada E eu consigo no flashback Só as que não vale nada E o Rick Verrando o bocadre Só as que não vale nada E o Rick Verrando o bocadre Só as que não vale nada E eu ganhando o bocadre Nem sempre acontece, mas às vezes rola Ter duas de uma vez na cama é mó da hora A concorrência que nos desculpe A lapada é forte Com muita potaria B.J. e o Otávio, a vibe que contagia a galera Que é botadão só brota aqui na sacanagem que vai ter uma... É os guri do Kefas Mesa lotada de whisky, álcool vai subir por sangue, ela é tão bonita Pena que quer todos da minha gangue, ela é tão bonita Pena que quer todos da minha gangue, conheço quem que não presta, essa eu já vi no semblante Tem uma cara de quem não vai, tá na cara que é viciante Ela não presta Rick, vou ter que te falar Ela não presta Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Vem aí gordão Ela não presta gordão, vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Taquei e arrependi Se não ter tacado antes Taquei e arrependi mas pode não ter tacado antes Tem uma cara de quem não vai, tá na cara que é viciante Ela tem uma cara de quem não vai, tá na cara que é viciante Ouvi no semblante Eu sei como é as coisa, eu conheço uma mulher Eu sei como é as coisa, eu conheço uma mulher Se não der moral elas pagar pau Não gostar de quem fica no pé Pergunta o gordão se é ou não é Pergunta o gordão se é ou não é Ela não presta Rick, vou ter que te falar Ela não presta Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Só presta pra sentar E aí gordão Ela não presta gordão Vou ter que te falar Ela não presta gordão Vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Só presta pra sentar Não sou mais o Victor Victor era meu nome de merda pai Agora eu sou o Gordão do PC caralho Já te falei BJ Octavio A vibe que contagia a galera Qual foi a de ontem com aquela mulher lá? Tu não viu não mano? Ela me beijou Me arrastou pra casa dela Me deixou ela maluquinha Cheguei lá Ela começou a beijar no pescoço Rasguei a roupa dela todinha Que isso cerola, cerola nada Me chama de ACM Carfofo de trafí Rebaixados ZN Apoio Felipe Iac Films E Shark Bebidas Que gosta de pegar bolado Preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado Gêmeo em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado Gêmeo em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Gêmeo em alto pro seu soldado Vem pra cá mamãe Me deixar desnustiado Chá de bucetada Enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadra Hoje eu te como armado, geminha ao seu soldado Pelo pelos excessos ela sabe, sente cheiro de longe Conteúdo por privacidade dela Grave ela me mamando, da cintura pra baixo Crime, nosa, nato E agora que só anda de roupa, mas quer te ver pelada Senta e não para, que cá vai Senta e não para, que cá vai Essa nave a dor e fã é demais Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadra Hoje eu te como armado, geminha ao seu soldado Vem pra cá mamãe, me deixa desnorteado Chá de bucetada, enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadra Hoje eu te como armado, geminha ao seu soldado Pelo pelos excessos ela sabe, o brabo tem nome O brabo tem nome, DJ Otávio Grave ela me mamando, da cintura pra baixo Crime, nosa, nato E agora que só anda de roupa, mas quer te ver pelada Senta e não para, que cá vai Senta e não para, que cá vai Essa nave a dor e fã é demais Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadra Hoje eu te como armado, geminha ao seu soldado Vem pra cá mamãe, me deixa desnorteado Chá de bucetada, enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadra Hoje eu te como armado, geminha ao seu soldado Visão porra, te dei faísca caralho Bola a buceta mané Naquele pique de putaria acima da média, tá ligado? Aí já tá vi Botando a chapa quente em PHEWV É a tropa do Serrão porra Elas gostam é de sentar pra bandido Direto e reto, esse é o papo quando assunto é putaria Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Faturando lucro hoje pra gastar no outro dia Sexta-feira tá chegando, o importante é nós tá bem Traz de novo o bolso cheio pra gastar com a neném Passa a noite num motel com as famosas de PH Vida cara pra bebel, sem tempo ruim pra eu voar Eu tô pras fodas, eu tô pro crime Tem piscininha, amor Traz o biquíni, vem com as colegas Eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos Eu tô pras fodas, eu tô pro crime Tem piscininha, amor Traz o biquíni, vem com as colegas Que eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos Rebaixados ZN Ela quer fumar o do verdinho do bar Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo nela Esse é meu intuito, eu te gosto Direto e reto, esse é o papo com o assunto é putarinho Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Faturando lucro hoje pra gastar no outro dia Sexta-feira tá chegando, o importante é nós tá bem Traz de novo o bolso cheio pra gastar com a neném Passa a noite no motel com as famosas de BH Vida cara pra bebel Sem tempo ruim pra ervoar Eu tô pras fodas DJ Otávio A vibe que contagia a galera Vem com as colegas Eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos É a tropa da Dalama Que eles piquem né mano Rebaixados ZN Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde, as que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amiga Que não liga de ganhar um presente Eu de pome, antes ela e vice-solão Toda delicada com o salto da labotã O da maçã No Instagram lancei o 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Tanto aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste e de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama De Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto ou tá com febre? Um salve a saldações pro mano Kevin Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui É coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideia em a torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contendo nota Enquanto o pinks vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as puta só pra ir fazer passeio Dá balança e ague seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Como as famosinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí molha Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, beitura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Momentos de reflexão Vou passar visão Anda com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, Nick, Cato, Vento Vidrado e conta milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete Elas cola Eu fico quieto Que é do corre Não se mostra Nós é bandido E nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Tudo na vida tem o preço e eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo um malandre e um otário Quando os dois se tromba dá negócio Janta no bolo ou restaurante Hugo Boys e foto no iPhone As top de Aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no Sombra Imagina agora que eu tô cantando funk O Wig disse não pode levar pro coração As puta caro, os invejosos já tem de montão Bacara rugindo perfume A loira da PUC Junta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gê, tem licor Faz o body shot, mata sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que dá quebrada, tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá molhado nem em corte, sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém, desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida, mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada, estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha, elas ficam apaixonadas O talento do disfarçado, fuma um com os camarada Avisa, let's go, vambora que é revoada Tipo Kevin na E-book 3, no banco de trás Tá na quebrada, baby, não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar rastrando os bagulho, né mano? Aí novinha, ha Elas quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de Chile, igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é dejeta dos novos Vai falar mal, vai falar pá, fala que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Tem suco de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu, divino som pesadão com tudu Let's go triniga, brother my fool Let's go triniga, brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs Pra doc e maeta, muita trecha Que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs GBA e meu mano é muita trecha Em Mica no Caribe, suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo Let's nas abudas que transouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Chegou de um puxa a Ferrari, senti do QG dos Drak Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de Jack enquanto marola o Beck No beat do GBA, a nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da poste, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluquina A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Gol e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricoso, nasceu, não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, xanxan, joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto o tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fodeu com o gringo Depois de uma coda, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra graça Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo, esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir, manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É o bondino, espera a porta GBA e tocando é foda Let's go, toca a voz gostosa Paz, presença e as fachosa Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Notに, baby Verão, ikkeuning 者, included Let's justblade Little boy Em You Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto